O que tem dentro dessa mamadeira? Água com açúcar. Foi o que meus filhos comeram até agora. A situação é muito crítica. As quatro crianças e a mãe, Luciene e Maria de Almeida, estão passando fome. A gente bate de porta em porta pedindo ajuda, eu e meus filhos. E eles estão sempre junto comigo. Ela está desempregada e cuida dos filhos sozinha. Eles são de Nova Crixás e estão em Goiânia porque o pai das crianças sofreu um AVC e por causa das sequelas foi morar com a família dele. Desde então, tudo mudou. Levou toda a alegria que a gente tinha. Toda a alegria que eu tinha, que meus filhos tinham também. Levou tudo. A casa que eles moram é alugada por 350 reais e o aluguel está atrasado há três meses. A dona da casa pediu que a família saísse. O prazo para desocupar o lugar é até esta sexta-feira. Estou desesperada porque eu não tenho para onde e onde colocar eles, né? A casa da Luciene é uma casa que praticamente não tem móveis. E os que tem foram doados ou encontrados no lixo. Olha só, um sofá bastante velho. Queria mostrar a situação aqui. Olha só, o lugar onde sentam. E aqui dentro do quarto, onde os meninos dormem, tem as roupas, poucas roupas. Isso aqui é de todas as quatro crianças. Uma criança tem mais, outra menos, porque é tudo doação. Então, o que serve para um, vai usando e guardando para o outro. E mesmo se ficar grande, usa assim mesmo, porque é o que tem. Aqui um colchãozinho, também encontrado no lixo. Os materiais escolares de um dos filhos. Olha só, é resto dos outros. O caderno não tem capa. Vai utilizando as folhas, que estão brancas, daquilo que restou de outra pessoa. Mochila e tudo mais. Agora, o que chamou muita atenção aqui, é que o quarto deles sequer tem lâmpada. E outra coisa, é o colchão que eles dormem. É esse colchão aqui. Para para olhar esse colchão. O colchão que as crianças dormem. Para quem é mãe, isso dói. Para quem é mãe e vem aqui para fazer uma reportagem, isso dói. Imagina para você, os seus filhos dormirem aqui, num colchão que está pura mola e restos, né? E machuca, né? Sempre acorda falando que está com dor no corpo, né? Porque o colchão, como você está vendo, o estado dentro do colchão foi encontrado também no lixo, gente. Olha para vocês a situação. Está até com mau cheiro, vocês estão vendo, né? Realmente, mau cheiro mesmo. E essa aqui é a coberta, que eles dormem. Olha só, me ajuda você a abrir. Só para a gente mostrar a situação dessa coberta. É a única coberta que você tem. Para eles, sim. Os pezinhos descalços não são à toa. Não tem calçados para as crianças andarem. Apenas um filho ganhou um chinelo e foi doação. Os talões de água e energia estão atrasados. Sabe aquela dispensa cheia de alimentos ou até mesmo um armário que a maioria das pessoas tem para guardar as compras de supermercado do mês? Pois é. A dispensa da Luciene é isso daqui, ó. Essas latinhas que ela ganhou. E eu vou mostrar o que ela tem nelas. Sal Um restinho de café Açúcar Farinha No lugar do feijão, nada E arroz É isso daqui de arroz que ela tem para fazer hoje. Na geladeira Vou tomar a liberdade para abrir Água Só água Esse aqui é o arroz que ela fez ontem Que foi uma doação, né? Que ela ganhou E foi o que eles comeram À noite Todos eles Apenas arroz O restinho que tinha de leite Ela colocou Dentro desse copo Gente, é emocionante Junto com farinha E a gente estava aqui E as crianças pedindo para comer Porque estão com fome Como que é para a senhora lidar com isso? Muito triste Muito triste mesmo Porque como você viu, né? Ele pegou o copo, né? Para comer Falando que estava com fome Para mim, como mãe Eu fico emocionada Porque eu não aguento mais Ver meus filhos Passando por isso Porque essa é a realidade Que eu estou vivendo Com eles Essa é a realidade Como que é para você Que já é o maiorzinho Júnior Ver sua mãe Passando por tudo isso Seus irmãos Você também É muito difícil Você queria ter poder De mudar tudo isso? Eu queria querer, sei lá Para ajudar minha mãe Minha mãe Ela passa muita situação Para a gente A Luciene já tentou Vaga em Semei Para colocar os meninos Mas não conseguiu Ela precisa muito trabalhar Mas mesmo Quando aparecem os bicos Para limpar casa Ela não consegue ir Porque não tem com quem Deixar as crianças Hoje ela faz um apelo Como quem está Entre a vida e a morte Buscando por socorro Qualquer coisa Qualquer coisa mesmo É bem-vinda O que você precisa hoje? Gente, eu preciso De tudo Eu preciso de uma casa Para morar Eu preciso de alimento Eu preciso de um trabalho Eu preciso de um Semei Para colocar meus filhos Eu preciso de móveis Principalmente do alimento Também, né? Que é o principal Não vem faltando O mais urgente Que vocês não têm Nem o que comer Não tem Não tem Preciso de tudo Qualquer coisa Qualquer coisa Que vocês puderem me ajudar Eu fico muito agradecida Porque eu estou precisando De tudo Eu preciso de um Eu preciso de um Eu preciso de um Eu preciso de um